Música No ano de 70 d.C., 37 anos depois, de o Senhor Jesus ressuscitar e ascender ao céu, o exército romano capturou Jerusalém. E as diásporas do povo judeu vagaram pela terra depois de serem expulsas da terra de Israel. Embora tivessem perdido a pátria, os judeus levaram consigo o evangelho do Senhor Jesus do Reino Celestial, que tinha sido confinado à Judéia, e o espalharam por todos os cantos do mundo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crer e for batizado será salvo. Amém! Graças ao Senhor! Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Realmente vantou a vida! Graças a Deus! Mas que maravilha! Que o Senhor tenha misericórdia de mim! Minhas pernas foram curadas! Posso me levantar graças ao Senhor! Ó Senhor, que Tu tenhas misericórdia sobre Seu Filho! Aqui devemos proclamar que a sabedoria de Deus ultrapassa os céus e Suas ações são maravilhosas muito além da fé. Não nos deixe centrar em tentação, mas lida-nos do mal! Porque Teu é o Reino e o Poder e a Glória para sempre! Amém! Porque Teu é o Reino e o Poder e a Glória para sempre! Amém! Porque Teu é o Reino e o Poder e a Glória para sempre! Amém! 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 Amém!